Eu queria saber se eu preciso ficar com a máscara, mesmo se estiver sozinho, numa sala dos professores, numa sala de aula, num recinto qualquer na Unital. É necessário o uso da máscara, isso a gente já sabe, né? Se o senhor estiver sozinho, ninguém vai entrar no ambiente sem ninguém, somente o senhor estiver com ventilação adequada, até pode ser retirado um pouco, tá? Não o período todo, todo o tempo que estiver ali. Mas eu preciso que tenha ventilação, que o ambiente seja arejado e realmente o senhor esteja sem ninguém lá dentro. Dou aula no salão de musculação. Quando eu coloco a mão molhada na máscara e umedeço a máscara, devo trocá-la? Sim, professor. A gente tem a recomendação do Ministério da Saúde que a máscara, ela deve ser trocada até mesmo entre duas ou três horas, ou se ela estiver úmida em menos tempo. Por quê? Porque a máscara umedecida, ela perde a eficácia de proteção que ela teria normalmente seca. Então, sim, se ela estiver molhada, é necessário a troca, independente se é suor ou água. Bom, eu gostaria de saber a diferença da durabilidade e da eficiência das máscaras de tecido e das máscaras de TNT, de tecido não tecido. A máscara de TNT, ela é eficiente sim, mas o cuidado que se deve ter com ela. O tecido, esse que já é chamado de não tecido, ele tem umas... As partículas são maiores, então o vírus passa mais fácil, tá? Ela é comumente usada em pouco tempo, ela é descartável, não como a máscara de tecido que pode ser lavada. A de TNT, pelo menos, ela tem que ter três camadas. Aí sim, seria uma eficácia maior. E lembrando que ela geralmente é descartável ou pode ser lavada em pouquíssimas vezes, tá? Duas a três vezes só. Depois ela perde totalmente a eficácia dela. A de TNT, pelo menos, ela tem que ter uma eficácia de tecido e a eficácia de tecido.